Voltamos a apresentar, Rodeirada Último bloco do nosso programa de hoje Último bloco do programa 354 Agora é a vez de Carlos e Eric falarem mais um pouquinho Porque chegou a hora dos momentos Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis, pois forte a motor Eric Von Draxler e Carlos Martins Fazendo uma homenagem a Joey Logano Cada um de vocês é relembrar a capotagem que mais gostou Por favor, capotagem onde o piloto saiu inteiro, tá? Capotagem, tipo assim, é a capotagem que renderia o papel Robert Pugh Lógico, com certeza Teve engraçado que eu fui comentar que a gente falaria os momentos de capotagem Ah, vocês vão falar do Greg Moore, falei, é da tua mãe também Ah não, quem foi o cabeça de pudim, pra não falar outra coisa Não, pera, 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 não ofende o pudim Não ofende o pudim, pelo amor de Deus Cara, prefiro não citar nomes, Carlos Martins Vamos lá, gente, é com vocês Cada um escolhe uma Já que a gente mencionou ele na edição anterior Uma das minhas favoritas, e que obviamente não deu nada É... é... é o Júmin Porra, Ricardo Aquela foto A foto do... Do... Lin... 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 isso Porra, aquela... Tipo assim, tu vê a foto Você vê a foto do capacete Com... 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 Raspado no chão cara, aquilo ali foi tipo é o tipo do morreu mas passa bem que eu acho que eu achei tipo, caraca e não deu nada não, a melhor de todas é que você vê o vídeo ao vivo, foi tão rápido e fica impressionado como que a foto foi tão perfeita de pegar ele de cabeça pra baixo né espetacular mesmo e a história do japonesinho que eu sempre gosto de falar que o Lemir conta o japonesinho do lado tentou tirar foto não veio o foco, ele jogou a câmera longe e saiu fulioso da vida né caros cara, eu vou fazer um dois em um referente a a flips, envolvendo o mesmo piloto, um talzinho de Mark Webber vamos voltar lá pra 1999 dando de volta a cabeça também quando ele acerta a Keterhan de Rick Kovalainen esse gostava também viu esse Interlagos então ele amava né ah duas duas e no mesmo ponto sim e com o mesmo fim e com o mesmo a segunda a segunda eu posso dizer igual aquele personagenzinho da McLaren nos 50 anos cause I was there eu estava lá estava do lado estava naquela parte da pista onde o Webber bateu não precisei nem sair do lugar filmando é tá vendo Eric ele nunca disponibilizou essa filmagem pra gente preocupado do cara na hora que eu vi a pancre mano do céu é foi quase eu em 2003 quando eu vi a Ferrari do do Willander pegando fogo né pessoalmente a gente se assusta mais sim mas aí foi o que eu falei agora aí duas em uma de Mark Webber e existem várias outras que a gente pode citar né pessoal me veio na cabeça enquanto o pessoal estava falando aqui já me veio Bob Hayhal e Montegg 99 já me veio Andréa de César e Zastra 87 Ayrton Senna México 91 na Peraltada inclusive aliás Andréa quando tinha área de escape na Peraltada né aliás aquela a Ligier capotando acho que em Brands Hatch foi o The César não é isso? em Brands Hatch? não lembro se foi Brands Hatch não lá foi em Osterhitch Zeltwag acho que eu não sei se foi o The César as oito capotagens foi o The César aquela foi sensacional cara aliás o The César ela era craque isso cara assim tanto que a prisa é o The César isso né assim eu posso digo assim capotagens uma capotagem que achei assim que assustou acabou rendendo inclusive o nome do troféu apesar de ela não ser elegível ao troféu Robert Kubica porque ele não correu na coisa seguinte sim a batida dele que ele dá em Montreal né que o carro desmancha todo aquela corrida quando eu vi quando eu vi aquela corrida ali eu vi na hora vi ao vivo eu pensei pô morreu e todo mundo pensou que ele tinha morrido ele morreu até o Galvão na cabine pensou que ele tinha morrido eu posso colocar uma que é muito mais corajosa e é mítica que dizem que o Martini jogou o carro em cima do Christian de propósito ah Monza é tem uma que eu queria falar também Pedro Paulo Diniz e Nürburgring 99 que arrancou o Santo Antônio do carro e ele só não morreu porque ele era mais baixo que o carro praticamente eu posso colocar outra também que também envolve Nascar e foi mítica antes de falar da Nascar deixa eu falar dos monopostos rapidinho segura aí rapidinho Carlos lembrei de uma rapidinho o Conor dele capotando em Mônaco vocês imaginam a panca como não foi né fala da Nascar Carlos Day o Sr Daytona 97 clássica também capota o carro troleou cento as vezes o carro cai com as quatro no chão ele vai pro box tipo e aí dá pra rodar? dá dá umas barretadas aí vamos terminar essa prova e o cara terminou a prova com o carro destruído ah sim mas isso na Nascar é mérito né aliás teve que cobrar pra ganhar ponto ó se eu terminar destruído eu ganho ponto a mais tá mas o Sr tentando a qualquer custo ganhar aquela prova né foi o último ano antes da consagração sim é Mônaco também eu lembrei de uma capotada que teve em Mônaco que foi alguém capotando quer dizer acho que capotaram mesmo na entrada da Mirabó dois carros querendo dividir a porra deu meme obviamente e aí um deles chegou a capotar e ficou pendurado em cima do muro puta boa pergunta não foi o Berger eu sei que foi 90 acho que foi 90 se não me engano não foi antes eu lembro desse lance só que eu esqueci quem foi falando de de Mônaco não tem como lembrar do Capelli capotando em Mônaco né será que é dele que a gente tá falando não não é a mesma não a do Capelli o Capelli capotou na tabacaria e se a gente for contar capotadas ele tem várias né mas ficam mas ficam as duas citadas a do Eric citando a do eu esqueci de quem vocês falaram gente não é tanto já não gente peraí calma de quem que vocês falaram as primeiras as que valeram pro eu falei do já esqueci gente meu Deus eu falei da 2 em 1 Mark Webber Mark Webber Le Mans 99 e Valência 2010 é eu já esqueci que legal que legal ah não do Guglomim isso do Guglomim aliás o Rodrigo eu contava levei também do do como é que fala o Derek Warwick Colossus em 990 em Monza ah sim ele capota na saída da parabola e fica arrastando lá sim ele vai dar uma flutuada e capotou vamos embora povo depois desse show de horrores nada melhor do que antecipar temos 10 minutos de programa então vocês cravem pé no acelerador que é hora da nota zero o pior do fim de semana é hora da nota zero é hora da nota zero vou começar o troféu nada de senso hoje para a fórmula E óbvio esse meu único zero hoje é inadmissível os caras não terem o mínimo de bom senso aliás eu sou um defeito de europeu para permitir pelo menos que tivéssemos disputa na última volta e não um show de horror querendo terminar o que aconteceu na segunda prova foi apenas uma consequência e era esperado mas o que aconteceu na primeira prova é broxante ao extremo depois os específicos os zeros de vocês primeiro começando com começar com o Carlos agora tá vamos lá é zero para os brasileiros na fórmula E porque cara foi tá difícil de graça tá meio que tenso tá pior que Claudio Kant e o 7 câmara pela madrugada coitado fora o desempenho dele espetacular em diriar ficou por isso mesmo né e que nem foi um desempenho tão espetacular assim né disse que ele largou em terceiro e chegou em sexto só uma coisinha aqui para completar Rodrigo não sei nada de senso cara o pior o pior o não ter nada de senso é e e quem pagou pelo pelo pra fazer a prova e até agora né como fica é eu tô esperando um concurso também o que fazer até agora nada não é não é dose e cara zero também nessa pro pro pra direção da Stock Car amiguinho você fazer na calada da noite mudar todos os resultados cara isso é entre descrédito tudo bem que hoje público tá meio difícil mas cara imagina uma prova com o público você vai assistir a prova aí tipo pô legal vir deu tal 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 e você voltando pra casa você tá em casa tipo indo descansar aí mudou tudo tipo putz ou como o Eric mesmo disse tipo o cara tá lá trabalhando no jornal fazendo o a matéria tal já tá rodando no pra sair nas ruas chega no outro dia lá o cara pega o jornal vendo na internet mudou tudo e aí cabe processo e só pra constar gente e só pra constar esses resultados eles estão provavelmente não são definitivos porque provavelmente eles vão querer entrar com o curso ou mandar tudo de novo e tal daqui a dois meses ou mandar tudo de novo sim talvez é Eric não já falei já já faz isso já eu não tenho nada a acrescentar não é o lance da essa a fórmula E é estoque aliás o automóveis brasileiro é uma piada é uma piada é por isso que você tem você tem uma categoria argentina que é muito mais que é muito mais interessante do que 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 que acompanha que gosta tal mas a a a a é melhor que a que a eu lamento muito mais dele que eu fosse falar isso um dia mas hoje hoje em dia o que está acontecendo o Carlos falou podia ser troféu CPF cancelado mas eu ainda quero manter o mínimo de dignidade nesse programa não vale nem a pena vamos lá troféu RK tem algum outro que não seja o dia logando 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 né Carlos é o flip logando JR quem vai levar Danny Hamlin e Ryan Newman Danny Hamlin Ryan Newman beleza aí você vai cumprir a punição toma punição ele toma outra punição também ridículo sabe pra quem que vai o meu? hum fale Benjamin Pedersen aprovar um da Indy Lights primeira curva de São Petersburgo tudo bem ele foi fazer ultrapassarem por fora levou um Totó rodou aí dá aquele giro de 90 graus pra voltar pra pista na hora que ele foi dar o cavalo de pau deu 180 ficou parado do outro lado no mesmo jeito bruxa foi ridículo pessoal foi bizarro que loucura foi tipo o Esquitarela em Mônaco 95 rodou foi dar o cavalo de pau rodou do outro lado Eric você tem algum outro candidato ao troféu Lorenzo Mazepin que não seja o Martin Truex Jr e a sua estupidez andando com o carro remendado cacareco caindo tudo bimboca da parafuseta com pneu de chapô e em vez de ir pro box ficou na pista Truex a gente tenta te defender mas tá difícil hoje tá difícil esquecemos de Jimmy Johnson zero pra Jimmy Johnson e não é por reiterismo não tá eu ainda não poria mas eu entendo o Carlos Martins vamos pro 10 vamos pro 10 não é por reiterismo não hein já digo desde já sim sim entendo vamos voar pro 10 gente tem 3 minutos vamos lá começa contigo Carlos Brad Cazelovic liderou a principal volta da prova mostrando que é um excelente piloto excelente de Super Speedway já que o Zernhardt deixaram seu legado na pista teve um que tá tomando de assalto exatamente ele é um cara sujo até certos pontos sim mas em Super Speedway ele é cerebral ele é um dos pilotos mais inteligentes da categoria sim ele sabe ele é igual o Harvey ele sabe o momento de atacar e sabe o momento de se impor na prova sensacional realmente eu daria 10 também pro Cazelovic minha nota também vai pro Jake Dennis estreante soube controlar soube poupar soube manter todo mundo atrás dele e espertíssimo em segurar pra passar antes do relógio quer dizer depois do relógio quer dizer é um moleque com como é que fala com as manhas de gente grande e a gente achou que ele fosse demorar pra pegar as manhas mais algum Eric troféu troféu Hagen-Dazs pra gente normal mandou um caminhão de Hagen-Dazs podia mesmo ter um caminhão de Hagen-Dazs aqui na porta ah meu Deus do céu Eric Von Draxler mais algum 10 por enquanto não sabe o que eu ia esquecer de dar 10 mas eu lembrei assim lembrei algum tempinho mas nem vou voltar antes vou falar agora no B10 pra mim foi a ultrapassarinha do Felipe Batista em cima do Gabriel Robi teve rodada da Stock Car o Felipe Batista ganhou as duas provas infelizmente a categoria não divulgou a classificação do campeonato mas o Felipe pilotou demais e a ultrapassarinha que ele fez no Robi foi incrível duas voltas onde os dois foram se pegando de todo jeito foi batida foi totó foi murro na porta foi murro no pneu e escapada de um lado escapada do outro controlou até que o Batista se livrou do Robi o Robi deu uma escapada pra área de escape e o Batista partiu pra vitória muito bom é uma molecada que vem forte também vocês tem mais algum B10 não por enquanto fechou não por enquanto não se não tem fechou de vez então vambora né povo cerrando mais um bandeirada o Carlos falou que o nome do troféu tinha que ser troféu filho faz festa com forró em hospital do Maranhão após o pai vencer a covid festa no momento desses não pelo amor de Deus a cena é maravilhosa acho sensacional mas pelo amor de Deus não festa não calendário da semana que vem Fórmula 1 em Portimão Indicar no Texas MotoGP e MotoE em Jerez da fronteira SuperTC2000 também vai ter NASCAR no Kansas junto com a Truck abertura do EC em Spa Francochamp e teremos Eric Von Draxler e Carlos Martins semana que vem Eric até semana que vem até semana que vem e eu espero que eu não espero nada não acabar com esse programa vambora tchau Carlos pra você também até semana que vem abraço Rodrigo abraço Eric abraço a todos que nos ouvem por 354 vezes o nosso muito obrigado se cuide se possível fique em casa e sair com uso e máscara álcool gel e semana que vem a gente se vê e não falem cuspindo na frente dos outros por favor tá é feio pessoas bandeirada tá encerrando pra você que acompanhou ao vivo nosso programa no tweet muito obrigado aos poucos divulgação a gente vai fazendo o canal crescer lá também sigam nossas redes sociais comentários sempre com a hashtag programa bandeirada facebook twitter twitter instagram youtube nosso feed s.gd barra rss bandeirada nosso programa no spotify diesel apple music e google podcasts semana que vem a gente está de volta quinta-feira tem live hein pessoal um abraço a todos tchau pão pirata pão pirata o o o o o o o E aí